Nerdinhos, fãs de jogos, finalmente saiu o passe de batalha da temporada 1 de Apex Legends. Todas as informações, datas de release, você verá aqui com o Ogro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like que nós vamos passar por todas as informações do passe de batalha a partir de agora. Aqui no site da EA já tem todas as informações sobre o passe de batalha, inclusive os prêmios que estarão disponíveis à medida que você vai passando de nível. Passe de batalha da temporada 1 chama-se Fronteira Selvagem, beleza? Ele vai custar 950 moedinhas em game. Solte sua fera e exiba-se com ela com o passe de batalha da temporada 1. Jogue mais para subir de nível e desbloquear recompensas exclusivas. Compre no jogo 950 moedas Apex. Custa dentro do jogo R$44,00. Então se você quiser participar do passe de batalha, custa R$44,00. Tenha esse conjunto do passe de batalha. Obtenha o passe de batalha e desbloqueie os primeiros 25 níveis de uma vez. Mas aí é bem mais caro. Eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Como o passe de batalha funciona? É parecido com o do Fortnite, correto? Então é um sistema de level paralelo. Você vai ter esse conjunto de recompensas, Esse, sei lá, vocês conhecem o passe de batalha, né? Tipo um bundle de desafios, né? Um conjunto de desafios e de recompensas que você ganha Tanto upando quanto cumprindo esses desafios Para que você tenha uma camada a mais de diversão no jogo. Tem aqui algumas skins exclusivas do passe de batalha, tá? Os visuais instantâneos são desbloqueados da Lifeline Revolucionária Wraith Sobrevivente Mirage Fora da Lei ao comprar o passe de batalha. E aqui são as recompensas. E aqui tem todas as recompensas, olha só. Do nível 1 ao nível 6 Tem os visuais de fronteira Que a gente viu de relance naquele teaser, ok? Olha, o visual da Triple Take aqui, nível 2 Wraith Customizado, ó Season 1 kills Ah! Vai ter o contador de status, olha só Por temporada, durante o passe de batalha Visual da Hemlock Nível do passe de batalha, olha só A introdução nova da Bangalore Isso tudo do nível 1 ao nível 6 Do 7 ao 14 Tem moedas Ah! Então você vai recuperando as moedinhas Apex Que você investe no passe de batalha Parecido mesmo com o Fortnite, né? Season 1 kills de Bloodhound Visual da PDW, olha só Da Prowler Massa Bonitinho, hein? Level Level 2 aqui do... Nível 2 do... Esses dentinhos são tipo nível 2? Será que no 15 aqui tem mais? Ó, XP extra XP extra Mas e se a gente já estiver no level 100? Será que vai desbloquear pra gente ir além do level 100 e continuar ganhando caixinhas, por exemplo? Né? Octane, então, confirmado, né? Virar junto com o passe de batalha Você não precisa comprar o passe de batalha pra ele vir É... Vai vir na próxima atualização Amanhã É... Às 17 horas tá marcado Pra entrar o passe de batalha São 10 horas do horário do Pacífico Às 17 horas pra gente Aqui tem outra metralhadora Se eu não me engano Essa aqui é a Longbow Então mais uma skinzinha Olha só Level 15 Tem o nível 15 Aqui bonito Pra você usar no seu banner Se você quiser do passe de batalha Introdução do Mirage Mais moedinhas Season kills da Lifeline Essa é Spitfire Tá com uma skin Exclusiva Level 20 O ícone Moedinhas Mais XP Vamos ver aqui se vem Opa, 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 opa Opa, opa Nível 26 Por que que eles colocaram Essa caixinha exclusiva No nível 26? Por quê? Já que eles estão vendendo 25 níveis do passe de batalha Olha só A safadinha da EA Essa caixa lendária aqui Essa caixa épica Deve vir muita coisa boa Afinal de contas, né? Eles estão cobrando 2.800 Apex Coins 2.800 moedas Pra você chegar direto no 25 E logo no 26 Tem essa recompensa Ah, bambuzo Bambuzo Né? Olha só Visual da Eva Visual da Crabber Tá vendo? Mais XP Coisa do Caustic Lembrando que Também Os hitboxes Do Caustic E do Gibraltar Serão Alterados Nesse patch Então os personagens Se tornarão mais interessantes Mais atrativos Flatline Alternator Olha o Octane Visual do Octane Visualzinho Do Octane Nível 48 Então já revelado Como é que o Octane Vai sair A gente já tinha Alguns spoilers Olha só Olha só Esse visual Havok 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 Com skin Exclusiva Mais banner Exclusivo Nossa velho Eu vou jogar muito Apex Legends Nós vamos desbloquear Tudo isso Em live Tá queridos Então se vocês gostam Olha só Introdução do Octane Cara Esse personagem Octane Eu suponho Que ele vai ser Muito roubado Pelo bônus De velocidade Que ele vai ter Com Steam Pack Olha só Que bacana Mais uma Caixinha dourada Caixinha dourada No nível 86 Dourado É cor de lendário Será que vai vir Tudo que vier Nessa caixinha Vai ser lendário Assim como A recompensa De herança Da nossa querida Wraith E aqui no último nível A última skin Te dá Aqui Isso aqui É a Havok É a Havok Então te dá Uma skin Exclusiva Nível 100 Da Havok Você só terá Esses skins Se você chegar No último nível Do passo de batalha Tem Banner Tem 301 Foi a primeira skin Da 301 Eu já vi Logo no 99 Caramba Então muito legal Essas recompensas A partir de amanhã 17 horas Colem em Twitch.tv Barra Jogo Como Ogro E vamos Descobrir Vamos passar E vamos upar Esse passo de batalha O mais rápido possível Que eu quero ver Todas as recompensas Na minha mão Então vocês estão Mais do que convidados Recompensas grátis Que já vem Com a atualização Todo mundo Que jogar a temporada 1 Então só de logar No jogo Você ganha Um visual Fronteira Selvagem Do Octane Você ganha 5 pacotes Apex E 18 registros De estatísticas Da Fronteira Selvagem A gente não sabe Se é Aleatório Randômico Esses Registros De estatística Ou se vai ser Fixo Talvez seja Fixo Não sei E aqui tem Algumas perguntas Frequentes Basicamente Tudo que a gente Queria A gente já viu Te espero amanhã Às 17 horas No canal Twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Demais Esse passo de batalha Estava todo mundo Esperando Vai adicionar Mais uma camada De complexidade Surpresas E sabor E sabor Ao jogo Um grande beijo Do Ogro Deixa o seu like Se inscreva E até a próxima Ah, mas você que assistiu Esse vídeo até o final É dos fortes E eu quero ver Quais de vocês São os fortes Então se você chegou Até aqui Escreva no comentário Ataque soviético Valeu